Olá, eu vou ter que comentar, eu não ia comentar, hoje nós vamos fazer um pedal né, porque lógico que está todo mundo aqui mesmo né, olha lá quem está aqui hoje E aí, vamos que vamos hoje Ó galera, bora, mas eu vou contar uma historinha rapidinho, eu vou contar uma historinha rapidinho aqui antes, porque tem que ser falado umas coisas, sabe Hoje era para nós ir fazer, ô Serjão, onde que era para nós ter ido hoje de manhã, fala Lá no túmulo do monge Lá no túmulo do barão de mogol É A Japi, 100 quilômetros, entendeu Aí eu ia, eu ia, com certeza Eu ia, já estava até pronto, mas aí os caras começou, o Carlão mesmo, chegou e falou assim, meu, eu não sei se eu aguento Você não falou isso aí, Carlão Falei, falei, eu realmente, eu peço desculpa que eu não aguento É, e aí eu também, eu falei, ó, eu estou pronto, a hora que vocês quiserem, eu estou pronto Aí o cara liga, os caras ligam, fala assim para a gente, assim, ó Vamos fazer o seguinte, ó, a gente podia dar uma cancelada nesse pedal, porque não está dando muito assim, a coragem, sabe Não, não tem problema nenhum, eu estou pronto já Eu estava, eu estava pronto Não, pera que eu vou acabar de contar Aí o que acontece, a gente, a gente, né Então tá, então vamos marcar esse negócio dos 100 quilômetros para a semana que vem Porque tem gente, né, tem gente que ficou no grupo falando lá, assim, eu quero um pedal de verdade Para arrebentar a boca do balão, foi verdade ou não foi, Serjão? Foi o que foi Falou, né Eu quero fazer meus primeiros 100 quilômetros, né Verdade Aí os caras cancelaram Aí o que acontece, agora, antes do almoço, os caras mandam para mim um ódio, assim Ó, vamos fazer um pedalzinho à tarde para não ficar parado e tal Falei, vamos E aí para onde? Vamos para o bar O bar, velho? O senhor, vamos lá para o bar do Turco A venda do Turco Falei assim, ah, então eu sabia, eu descobri o golpe, cara Eu descobri o golpe, os caras estão desde o começo da semana já organizando esse negócio para o quê? Para ir no bar, comer a coxinha e tomar coca-cola, velho O Ari, como é que você faz um negócio desse? Não dá, cara É, fica difícil mesmo Não tem condições, não tem Tem que fazer uma repescagem desse grupo e ver o que vai e o que não vai Esse aqui também é culpado, meu caritório Vai, você fica dando risada aí Não, o que pode é ir lá Ligou para mim lá, falando Ô, Carlão, cancela lá Cancela lá Vamos para o bar O negócio está quieto aqui, ó O legal, você está bem, cara? Estou bem, estou de boa Foi lá perto da venda do Turco semana passada, quebrou Eu não vou nem comentar mais nada Quebrei feio Não, está um problema, eu vou ter que denunciar esse canal Não, ó, é o seguinte, vamos falar a verdade, né? A gente ia mesmo fazer os 100 quilômetros Mas eu não estava... Coluna minha não está boa Mas é verdade, isso Não é mentira Será que é verdade, Carlão? Não, cara, a coluna está melhorando agora Ó, mas semana que vem, ó Ó, agora está marcado, está até registrado Agora vai, hein? Semana que vem, túmulo do Barão de Mongó 100 quilômetros Mas vamos, hein? Combinado, hein? Como é que é? Ah, é o pedal para arrebentar a boca do balão, né? Pedal de verdade Então, as tiras das pernas Ele dizia que o pedal que fizemos antes não valeu nada, né? Não valeu nada, não valeu nada O de verdade é quando ele fizer 100 carinhas Mas na verdade é uma só, cara Para o bar, todo mundo quer ir, velho Falou a venda do Turco ali, ó Não vai lá, porque só precisa a venda do Turco Vambora, então? Tem cerveja lá? Tem cerveja, tem cerveja, Coca-Cola, coxinha Vambora 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 Você aceita a Pix? Não sei, mas tem gente com uns dinheiros na mochila aí, ó Esquenta não Esse não é o problema Tá durão, o cara vai pagar pra mim É um cara que tá ligado Bora Boa tarde Sabe onde nós estamos aqui? É? Sabe onde nós estamos aqui? Não É um caminho diferente, né? Sim, então, velho Olha o carro O pior é saber onde vai dar isso aqui É duro, velho? Cara, caixinha de surpresa, né? Caixinha de surpresa O pior é que tá limpo, né? Tá, tá limpo de pó Tá louco Vambora, vambora Você não tem ar? Não tem ar, nem pó Só tem poeira na atmosfera Pó Você é louco Fala um negócio pra mim Porque você tava lá com os caras Você tava treinando Aí os caras já deem um pau Não sei, você já voltou pra trás aqui já, né? É igual cachorrinho É igual cachorrinho, né? Você não aprende mesmo, né? Falar com você, viu? Pra andar com galáctico Tem que ser galáctico, irmão Não Então Relaxa, ele melhora Ele vai melhorar É isso aí, galera Pedalzinho, show de bola Não tem coisa melhor Esses são os lugarzinhos diferentes A rotinha é diferente, eu acho Nunca tinha vindo pra cá, não Todos os companheiros que conhecem as rotas aí Pode deixar de pedalar, não É muito bom Show de bola Primeira coisa Olha o barzinho longe, hein? O bar não chega, cara Nós chegamos aqui no Taco Ariponte, ó A galera tá animada ainda, ó Né? Taco Ariponte Agora, Ari, fala pra mim aqui, ó Tem uns caras ali, ó Os caras falaram assim que tava querendo voltar O sol já tá começando a sumir Aí o outro falou pro outro O que você falou? Qualquer coisa eu durmo na sua casa Não O negócio tá sério Como é que é? Repete Qualquer coisa eu durmo na sua casa Sei lá, né, eu tô moro sozinho Eu fiquei dormindo na casa do Carlão Eles tão bravam, falou que não Ô, Sérgio, mas vem cá Aí a Carla vai falar o quê, cara? Não, rapaz A casa dele é cinco minutos pra cima da minha lá Quer dormir em casa? Vai fazer diferente É ele que vai dormir na casa do Carlão Ô, Carla O pedal aqui é sério, viu? Mas, ó Os dois aqui não deixa, ó Tô dormindo na sua casa Tá louco Vem embora, vai Vamos continuar Vamos procurar o bar Tô dormindo na casa do Carlão I thought I was cool When I left school Took some time for me to realize I don't need this disguise Baby, come let's move on Cause if I show my love I dance through the night In the neon lights Love everybody My mind is set free And I'll be me When I met you You took me by the head And showed me the world E finalmente chegamos Onde é que chama Venda do Turco, né? Olha o barzinho Onde, hein? Olha Onde o barzinho? O que você acha do barzinho? Ah, de boa, viu? Tranquilo, né? De boa? Tá sentado ali Olha o que é de boa Aqui, ó Os caras já tomaram Já quase a garrafa inteira De Coca-Cola Fui lá fazer umas imagens Com o drone ali Eles acabaram com a Coca Tudo salgado que tinha aqui Isso porque é de boa Agora o pé é duro, viu? O pé é complicado E dance till the night In the neon lights Love everybody Take a chance Take it easy Let's roll the dice Show my love And dance till the night In the neon lights Love everybody My mind is set free And I'll be me I'll be me Continuamos aqui Na venda do turco Já comeu, negão? Já Já se alimentou? Já Faquinha, paçoca Tá todo risado, cara Os caras não levam nada a sério Eu tô perguntando se o outro comeu Comeu, salgadinho? Vamos melhorar Comi, comi Deixa eu falar Ô, Carlão Ô, paçoca Vambora, paçoca Ô, Carlão Ele já desistiu da ideia Dormir nessa casa? Quer dormir com a cachorra? Não, não Falei Dormir com a minha cachorra Deixa ela quenta Ali na ponte, né? Vocês vão atrás Vem aí Ô, vou dormir na sua casa Hoje Ô, magoei Ah, dormi na minha casa, rapaz Eu fiquei macuado Você não é amigo, não? Falei, não Amigo é uma coisa Agora A Carla hoje vai Reventar o seu nome Ô, é brincadeira É brincadeira Agora Agora Tá vendo que é brincadeira Agora Tá vendo que é brincadeira Mijar na hora certa Não é mijar, né? Ah, o Batalha só fica olhando Né, Batalha? Você tá quietinho Olha o tamanho do rapaz Querendo dormir na casa do outro Ficou um chinho ainda, cara Que situação de ser um É difícil, cara Eu quero ver a cama Que é a B3 Galera, vambora Vamos continuar Pra chegar Tem um chão pra chegar em casa Vira aí Tchau pra vocês Vira, vira, vira Vira, vira E aí Ó, vou falar um negócio Pra vocês aqui, ó Eu tava vindo, né Aí havia o grupo da frente Aqui Tavam parado na pontinha Quer ver a ponta Olha a pontinha É bonitinha até, ó Tá vendo? Pontinha ali, né Aí os caras Tudo papiando Uma alegria, cara Galgazar Aí a gente chega perto E fica em silêncio Vira um velório É um... Aí eu fico perguntando O que vocês estavam falando aí Ninguém, né Nada, nada, nada Né Davi tava combinando Quem que ia dormir Na casa de quem, né Vai saber É isso O grupo que tava aí Batalha Batalha Eu tava aqui só de mediador Porque um queria dormir na casa do outro Outro queria dormir na casa do outro Eu tava aqui só Só mediando, né Ó, peraí Vai dar briga Uma semana no um Uma semana no outro Tá cara do Carlão Carlão nunca é culpado de nada Carlão nunca é culpado de nada, né Olha quem chegou aqui, ó Menino Ó o Bob Esse aqui é o famoso chuvisco Tá ligado? Não é chuvisco? Não, não é Tá assustado Não te assustar Tá assustado Olha que bonitinho Vem cá, meninão Tá com medo Tá com medo Tá com medo Tá com medo Bonito, hein Ó o carro Carro Ó o carro, vim Vem embora Vem Vem, só o carro Vamos tocar boiada, né Vem, vim Vem, ó Agradecer a paciência Foi um pedal Desculpa por tudo Porque sabe como é que é, né A gente começou a tipo Meio que fraquejar Ah, deixa pra lá Ó Obrigado, foi da hora Valeu Valeu mesmo, galera Valeu Valeu Ó, o importante é curtir o pedal Certinho Até o túmulo do Até o pedal do túmulo Não, túmulo do Barão, de Mogol e Ajapi Barão do Mogol Semana que vem Ó, semana que vem, né Semana que vem Semana que vem Semana que vem Ó, faz de novo Combinado Você vai, né Combinado Ah, então Agora tem que ir Valeu Tchau Falou